Vamos então para mais uma participação ao vivo aqui da Marja Nunes. Deixa eu ver onde é que está a Marja Nunes. Coloca a Marja Nunes no ar. Ela está na grande Florianópolis, hoje está em Floripa, a Marja Nunes. Vai conversar com a gente. Pode colocar a Marja. Olha só onde a Marja se meteu. E esse aqui, viu, Marister, não é um bolo comum. É um bolo casamenteiro. É verdade. É um bolo especial, né, Fernando? Marja Nunes, conta pra gente por que esse bolo é casamenteiro, Marja. Vocês estão tudo com água na boca aí, né? Está todo mundo com água na boca, o pessoal do estúdio, a equipe. Claro, o pessoal aí, nossos telespectadores estão babando nesse bolo. Porque ele não só é bonito e gostoso, como o Fernando falou. É um bolo casamenteiro. Porque agora, dia 13 de junho, é o dia de Santo Antônio. Então, existe, né, e aí eu vou falar principalmente para as moças solteiras que nos assistem, toda a história que envolve Santo Antônio. A gente vai falar um pouquinho agora com o Frei aqui da Paróquia de Santo Antônio, Germano Gesser. Porque a festa de Santo Antônio envolve toda uma programação. Calma, mulherada, que eu já vou falar do bolo aqui com a coordenadora da festa. Mas vamos falar um pouquinho desse santo que tem tanta história, que nasceu em Portugal, morou na Itália. E existem muitas histórias em torno de Santo Antônio, né? Boa tarde. Boa tarde. Hoje, realmente, é o santo mais popular do mundo. Mais querido, mais popular e com uma grande multidão de devotos. Por onde ele está, né, a igreja, ou um templo, ou algo assim, sempre as pessoas se reúnem. Como aqui, em Florianópolis, temos aqui Santo Antônio, onde as pessoas também vêm agradecer, pedir, vêm prestar a sua devoção, a sua homenagem e também participar dessa grande festa, que é em homenagem a Santo Antônio. Bom, a festa tem toda uma programação. E, claro, temos as barraquinhas, temos a processão, enfim, novena. Tem muita coisa que vai acontecer aqui a partir do dia 13. Vocês estão vendo imagens do bolo que começou a ser feito ontem à noite. Mais um dia ele vai estar totalmente concluído. E aí, a Marilena pode explicar pra gente, né, que o bolo é feito com ingredientes que ele vai durar tranquilamente, né, sem estragar até o dia 13, não é isso? Esse material é preparado pra garantir muitos dias, mais de 15 dias, né, não tem problema. Entretanto, ele vai ficar exposto durante o dia 8 ao dia 13. No dia 13 conclui-se a festa, a trezena, no dia 12, e na festa no dia 13. Pretendemos que esse bolo chegue até o dia 13. Uma vez que vão sendo vendidas as fatias, nós vamos repondo tabuleiros extra pra atender a todas, toda a necessidade de cada visitante da paróquia. Bom, o Freire Germano tem aqui uma função, porque ele vai colocando agora as imagens dentro do bolo, né, além das imagens, três imagens vão estar com alianças, né. Marilena, agora, o padre vai colocando aqui, a Marilena vai explicando, né, o porquê, o que que acontece agora. Entre os católicos, entre os devotos de Santo Antônio, eles têm uma crença de que ele atrai casamento, mas ele não é só o santo do casamento. Ele é o santinho dos pobres, ele é o santinho que atende muitas graças, e também é o santo dos achados e perdidos. A imagenzinha, nós colocamos por tradição no bolo, porque elas são colocadas aleatoriamente, né, pra nem todas as fatias vêm como aliança, mas no todo, o bolo será de uma tonelada e meia, nós colocaremos mil e quinhentas imagenzinhas do santo, três das quais, elas vêm com um vale-brinde de um par de alianças. Então, a pessoa que pegar uma fatia, que pegar uma imagenzinha dessa, eles já conhecem, né, eles saem daqui muito felizes, porque sabem que vão ter uma graça alcançada. Bom, eu tenho que fazer uma confissão aqui, inclusive, estava conversando com o Frei aqui, antes da gente entrar ao vivo, porque eu alcancei a minha graça aqui nessa igreja, nessa paróquia, né, em 2013. Eu comi, em 2013, o último pedaço da festa, né, e nesse mesmo ano eu conheci o amor da minha vida, me casei e tudo mais. Então, eu aconselho aí pro pessoal, acontece, é real, tem mais dois casos que eu sei de colegas minhas, amigas minhas, que também vieram aqui, também comeram bolo e encontraram seus amores. Então, essa graça, Santo Antônio, olha, não é à toa que Santo Antônio é um dos santos mais populares e queridos da Igreja Católica. Padre, fala aqui então um pouquinho da programação, o que a gente vai ter então a partir do dia 13, né? Olha, a trezena iniciou no dia 31 de maio, sempre com missa 19 horas e todos os dias 19 horas é a missa. No dia 13, que é o dia dele, teremos missa 9 horas da manhã, 12 e 30, 16 horas e 19 horas após a missa, a procissão. E ao longo do dia, nós, freis, estaremos todos aqui atendendo os fiéis que desejaram uma bênção, uma confissão, enfim. É um dia voltado para atender os devotos e teremos mais freis também que vêm nos ajudar nesse dia para atender a todos. Bom, obrigada, Frei, obrigada, Maria Helena. Eu vou liberar a Maria Helena aqui para continuar preparando o bolo. Bom, gente, a festa é maravilhosa, eu sou testemunha, já vim aqui várias vezes, devolvei para o Fernando e para a Maria Estéria e fiquem com essa vontade. Maria Estéria, pode vir comer o bolo aqui no dia 13, viu? Marge, eu estou achando que eu vou, eu vou, porque eu ainda nunca comi, gente, vai ver que é por isso que eu ainda não achei, né? Ainda não casei, né, Fernando? Eu já comi umas 15 vezes, até agora nada. Mas também não achei a aliança, ó. Tem que achar a aliancinha ou o santo. A Marja Nunes se deu bem, a Marja Nunes se deu bem. E ela falou que foi rápido, vocês viram só, ela contou a história ali. A Marja Nunes foi lá, comeu um pedaço de bolo e achou o Rodrigão, está lá casado até hoje. Deixa eu ver se eu entendei essa aliança aqui, Maria Estéria. Vamos ver, Fernando. Olha aqui, obrigado, Marja. Se delicia com o bolo aí, viu, Marja? Come bastante, traz um pedacinho para nós. Olha só, não coube, coube, Maria Estéria. Coube, olha lá, Fernando, eu acho que eu tenho que ir lá tentar, tem que tentar, né, gente? Ter esperança, ter fé para esse santo casamenteiro ajudar a gente. Gostei desse bolo casamenteiro aí, gostei, gostei. A festa acontece em Florianópolis, dá para passar lá e pegar um pedacinho de bolo.